Não Estou Disposto Não Estou Disposto Não Estou Disposto Não Estou Disposto Eu Tenho Certeza Que Tem Alguém Naquela Casa Tá Certo? Eu Volto a Ligar Amanhã Obrigado Meu Deus O Que Será Que Está Acontecendo Naquela Casa Você Também Me Enganou, José Maria Eu Tenho Eu Tenho Com Licença, Seu Manuel A Sua Secretária Disse Que Eu Pude Entrar? Claro, Por Favor Muito Obrigado Eu Recebi o Seu Ricardo O Senhor Disse Que Queria Conversar Comigo Vamos Sentar Eu Queria Conversar Sobre A Fabiola Claro, O Senhor Pode Falar Bem, Otávio, Ao Contrário Da Minha Mulher, Eu Não Costumo Me Meter Na Vida Da Minha Filha Mas Eu Também Não Gosto De Ver A Menina Deprimida, Trancada No Quarto O Dia Inteiro Eu Não Sei O Que Aconteceu Com O Que Aconteceu Com O Que, Eu Não Seio O Que Aconteceu Com Vocês Mas Eu Queria Te Dizer Uma Coisa O Que? Esse Namoro Agora, Se Você Não Quer Nada De Sério Com Ela Por Favor Não Iluda A Fabiola Ela Não Merece Isso Seu Manuel, Eu Posso Explicar Para O Senhor Não, 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 Você Não Me Deve Nenhum Tipo De Explicação Seja Qual For A Sua Decisão Fale Diretamente Para A Fabiola Mas Somente Para Ela Era Isso Que Eu Queria Falar Com Você Sim, Senhor Muito Obrigado, Viu, Seu Manuel Bom Dia Com o Senhor Para Você Também, Otávio Eu Acho Que Se O Ismael Veio Falar Com Você É Porque Ele Está Arrependido De Ter Terminado O Namoro Mamãe, Por Que Essa Ideia Fixa No Ismael E Por Que A Senhora Faz Tanta Questão Que Eu Volte Com Ele O Que É Melhor Para Você E O Que Ismael Tem De Tão Extraordinário Eu Não Sei Se Extraordinário É A Palavra Certa Mas Pelo Menos Nós Conhecemos Muito Bem O Ismael Coisa Que Eu Já Não Posso Dizer Do Seu Doutor Otávio A Senhora Está Sendo Muito Injusta Não, Estou Sendo Injusta Não, Fabiola Eu Estou Sendo É Prevenida A Vida Nos Reserva Muitas Surpresas Já Se Esqueceu De José Maria De Novo Vai Tocar No Assunto Do Escândalo Do José Maria Mas É Verdade Seu Pai Que Não Quer Que Eu Toque Nesse Assunto Mas Já Está Na Hora De Você Saber O José Maria Foi Para Um Seminário E Foi Expulso De Lá Porque Teve Se Envolveu Com Uma Mulher Mamãe, Tudo Isso É Fofoca Não É Não, Fabiola Diz Que Até Filho Ele Teve Com Ela Sério Pelo Menos Foi O Que A Emma Me Contou Pegou Fogo Na Cabana A Aurélia Acabou De Me Contar Parece Que O Lúcio E O Juca Viram O Fogo Ontem A Noite E Por Incrível Que Pareça A Regina E A Família Dela Estavam Lá Quem Sabe Eles Viram Em Cedo E Foram Lá Para Ajudar Ah, Também Aquela Cabana Velha Não Servia Para Nada Para Nada Oh, Raima Eu Mesmo Construí Aquela Cabana Para O José Maria Quando Ela Era Garoto Nós Brincavamos Juntos Lá Agora Toda Todas As Recordações Da Infância Do Meu Filho Foram Reduzidas A Cinzas Raima Você Precisa Pedir Para O José Maria Voltar Por 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 Mas Por Que? Eu Preciso Que Ele Volte Severiano, Você Não Está Exagerando? Aquilo Era Um Brinquedo De Criança Que Ele Nem Usava Mais Mas Não É Por Causa Do Incêndio Então É Por Que? Porque Eu Estou Mal Muito Mal Severiano Você Não Acha Que Nós Vamos Preocupar O José Maria? Você Tem Certeza? Não, Irma, Por Favor Liga Para O José Maria Fala Fala Com Regina Ela Sabe Em Que Hotel Ele Se Encontra Você Sabe Que Eu Não Tenho Como Obrigar O José Maria A Voltar Ele Quer Resolver O Problema Da Casa Sim? Princesa, Vanda Remar O Que Foi, Aurélia? É Que A Dona Laura Quer Falar Com A Senhora Tão Cedo Ela Já Está Aqui? Ela Diz Que Precisa Falar Urgente Com A Senhora Eu Já Estou Indo Por Favor Você Traga O Café Do Severiano Sim, Senhora Eu Vou Lá Ver O Que A Dona Quer Já Volto Você Quer Falar Comigo? Quero Pois Fale A Regina Botou Fogo Na Cabana Do José Maria Ela Fez Isso? A Senhora Não Sabia Não Eu Sabia Que A Cabana Pegou Fogo Mas Pensei Que Fosse Um Acidente Não, Não Foi Não A Regina Atiou Fogo De Propósito Mas Por Que? Ai, Ninguém Sabe Eu Só Sei Que Uma Mulher Com Um Bebê Foi Falar Com A Regina E Depois Disso Ela Ficou Transtornada Mas De Que Mulher É Essa Que Você Está Falando? Ai, Eu Já Disse, Ninguém Sabe Mas Depois Da Visita Dessa Mulher A Regina Ficou Esquisitíssima Você Tem Certeza Disso, Laura? Absoluta Quando José Maria Ligou Ela Não Quis Atender E Ainda Por Cima Arrancou O Telefone Da Parede Espere Eu Vou Ver Quem Bom Dia, Dani Bom, Espero Um Tempo Mudando A Senhora A Vem Que? A Vem Que? A Vem Que? A Vem Que? Com licença, Laura. Vamos conversar no mesmo que for. O que é que você está fazendo aqui? Você já não devia estar em São Paulo? De ir embora sem me despedir da senhora. Eu também queria agradecer o dinheiro que a senhora me deixou lá na pensão. Já agradeceu. Agora vai embora. Você vai botar tudo a perder. Quer dizer então que a minha visita para a Regina fez efeito? Isso não é da sua conta. Você foi contratada para fazer um trabalho. O resto não é da sua conta. Tudo bem, eu vou embora. Agora, pena que eu não pude ver o José Maria. E não era para ver? Não? Com certeza ele ia gostar muito de conhecer o menino. Afinal, o filho é dele, não é? Chega de falar besteira. E dá-o fora daqui. E não me apareça nunca mais. Nós opinamos que o José Maria nunca mais ia poder te encontrar. Precisa ser aborrecido, Ana irmã. Até nunca mais. Tomara que tudo dê certo. É ela, não é? Quem? A mulher com o bebê que foi procurar a Regina. Por que a senhora não me fala logo toda a verdade? Ih, que verdade é essa que você quer que eu te fale? Que a senhora conhece muito bem aquela mulher. E foi a senhora que mandou ela falar com a Regina. Bom, realmente eu conheço a moça. Mas eu não a mandei falar com ninguém. Tem certeza? Bom, tá bom pai. Eu vou te contar tudo. Mais cedo ou mais tarde você ia descobrir mesmo. Essa moça se chama Sônia. E foi com ela que o José Maria se envolveu no seminário. E o menino? Diz ela que é filho do José Maria. E é? Não sei. Mas foi isso que ela disse para sua prima. E como ela sabia que o José Maria e a Regina iam se casar? Ah, isso eu também não sei. Mas foi ótimo ela ficar sabendo, você não acha? Ah, então a senhora também não concorda com o casamento do José Maria com a Regina. Bom, se a sua prima aceitar que o José Maria tem um filho, vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Martinha, o meu café é rápido, por favor, que eu estou com pressa. Espera aí, menina. Eu quero falar com você. Eu já disse que eu estou com pressa, eu tenho que trabalhar. Regina, você vai ter que arrumar um tempo, porque eu quero saber o que é que está acontecendo com você. Não está acontecendo nada. Como nada? Você bota fogo numa coisa que não é sua, destrói os telefones da casa, está com o humor do cão e não aconteceu nada. É isso mesmo. Essa sua mudança tem alguma coisa a ver com a visita daquela mulher? Tem. E o que foi que ela te disse? Que José Maria é o pai do filho dela. O quê? É. É isso mesmo que você ouviu. Aquela mulher tem um filho com José Maria. Meu Deus, Regina, e você acreditou? Pode ser mentira. Você não conhece aquela mulher, ela pode estar mentindo para você, sei lá por quê. Eu não conheço aquela mulher, Martinha, mas eu conheço muito bem o padre João e ele confirmou tudo. Não, Regina, por favor, primeiro fale com o seu noivo, é melhor. Ah, eu quero falar com ninguém. Menina, eu estou achando que tem alguma coisa errada nessa história. Aquela moça... Olha aqui, Martinha. Eu não pensei que eu pudesse cometer o mesmo erro duas vezes. Eu nunca achei que eu fosse me apaixonar de novo pela pessoa própria. Uma pessoa que não merece o meu amor, que só está interessada no que eu tenho. Ah, eu acho que eu queria ter nascido pobre, bem pobre. Quem sabe assim eu pudesse ser mais feliz. Ah, minha menina... Mas dá licença, Martinha, por favor. A víbora está com pressa. Nossa, Juca, eu não estou reclamando, não. Mas desde que aqueles empregados foram embora, o trabalho ficou muito pesado para a gente. Bom, isso é verdade. Para piorar as coisas, ainda pegou fogo na cabana do Zé Maria. Pegou fogo é maneira de dizer, né? Que eu tenho caso de minha descontença. Do que, seu Juca? O que é que a víbora estava fazendo lá na hora do incêndio? Ué, não era lá que ela encontrava com o Zé Maria? Não sei, não. O que é que o senhor está querendo dizer? Eu acho que é a dona Regina que pôs fogo na cabana. E quando o Zé Maria chegar, eu vou contar isso para ele. E o senhor acha que ele vai acreditar? Zé Maria fica uma fera quando a gente fala mal da dona Regina. É, inútil, mas eu... O que foi, senhor? Eu estou sentindo que está faltando umas cabeças de gado. Tem certeza? Tenho, sim. Vai, vai, vai dar um pulo até lá e vai contar, vai. É, mas é verdade. Será que elas se perderam? A gente vai ter que sair para procurar, viu? Ela tem pouca, a gente não pode perder mais nenhuma cabeça de gado. Vai, vai lá. Vai lá, tchau. Para mim, isso é coisa da víbora. Como é que a senhora sabe? É o que todo mundo fala, Omar. E as senhoras, para não perder o costume, vieram aqui me contar? Nada disso. A gente estava contando para a Rosinha porque ela ainda não sabia de nada. Ainda bem que as senhoras são fofoqueiras, porque eu também não estava sabendo. Que eu saiba, o único fofoqueiro da cidade é você, Omar. Imagina, dona Gilda. O que que minhas fãs vão pensar quando a senhora sair por aí fazendo essa propaganda negativa? É, mas pura verdade, Omar. Fofoqueiro. Tchau. Fofoqueiro. O que que está acontecendo aí, Omar? Você ainda não sabe, patrão? Ah, já sei. Foi sobre o incêndio de ontem à noite, não foi? Ah, você já sabia? E fala assim, numa boa. Você queria que eu falasse como, Omar? Sei. Quando o Mazirei na fogueira, afinal foi um incêndio, né? É. Você sabe o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar seu horário de trabalho para ver se você cala essa matraca. Você devia ir a trabalhar com o mesmo ânimo que você tem para contar fofoca, sabia? Tá bom, eu vou calar minha boca. Mas não se esqueça que o repórter oficial aqui de Santa Rita da Boa Esperança sou eu. Repórter, tá bom. Repórter, vai trabalhar, fofoqueiro. O Maurício já sabe quem eu sou e que eu vou me casar com a Regina. E como se não bastasse, ele ainda jogou na minha cara que a Regina continua apaixonada por ele e que ela não vai conseguir esquecê-lo. Eu não falei para você se afastar desse sujeito, Gisar Maria. Você devia ter entregado a sua casa para outra imobiliária. A casa. Olha, eu juro, doutor, se eu não estivesse precisando tanto de dinheiro, eu voltava para Santa Rita. Eu preciso ver a Regina, eu preciso saber se ela está bem. Gisar Maria, a Regina já sabe que você esteve no seminário e por que você saiu de lá? Claro. Mas como o senhor ficou sabendo? Padre João Silva Mota me contou, nós somos muito amigos. Padre João. Há quanto tempo eu não ouviu esse nome? O que mais ele falou de mim? Ele acha que você não seria um bom marido para a Regina. Me desculpe, eu fiquei preocupado com o que ele disse. Eu não gostaria que a história do Maurício acontecesse de novo. O que mais ele disse? O que mais ele disse? Maurício, é você que está tratando da venda da casa do José Maria Cortez? Sim, sou eu. Por quê? Tem uma pessoa muito interessada nessa casa na linha 2. Eu vou atender. Alô? Sim, sou eu, Maurício Padilha. Sim. Infelizmente, essa casa já foi vendida. Claro que eu tenho certeza. Tá bom. Até logo. Desculpe. Você vendeu rápido aquela casa, não? Eu não vendi. Que história é essa de dizer que vendeu? Eu tenho meus motivos para impedir esse negócio. Que besteira. Você não devia ter perdido um negócio desse. Principalmente agora que você está sem grana e com processos até o pescoço. Não precisa se preocupar por mim. Logo, logo, eu vou resolver todos os meus problemas. Você tem certeza, Fortunato? A dona Regina botou fogo na cabana do vizinho? Mas é claro que eu tenho, Macario. E não é fofoca, não. Foi a família dela que viu. Mas não me diga. Olha, por que será que a dona Regina botou fogo na cabana? Eu não faço a menor ideia, mas eu gostei de saber. Muda de assunto, a dona Regina. Macario, eu estou te procurando faz tempo. A dona Regina não estava comentando com Fortunato sobre o acidente da fazenda do vizinho? Eu soube que pegou fogo numa cabana. Macario, isso não é da sua conta. Se prepare que nós vamos dar um giro aí pelas minhas propriedades. Mas a senhora disse que a gente não ia fazer mais isso. Mas eu mudei de ideia e agora eu quero ir. Vai, anda logo. Hoje ela acordou mais brava do que nunca, hein? Eu estou gostando de ver. Eu não acredito que a Regina tenha queimado a cabana. Foi a Laura que me disse. Irma, eu sei que você gosta da Laura, acredita em tudo que ela diz. Mas dessa vez o caso é muito sério. Eu tenho certeza que a Regina não tem culpa nenhuma. Não foi só a Laura que viu o incêndio. E se você não quer acreditar em mim, pergunta para a sua querida Berenice. Ela sabe muito bem o que a sobrinha dela fez. Meu Deus. Por isso é que nós temos que chamar o delegado imediatamente. Delegado? Claro. A nossa futura Nora causou um dano na nossa propriedade. Ela tem que ser punida por isso. Eu proíbo você de chamar o delegado. Por quê? Eu te proíbo de falar com ele. Mas a Regina é uma ameaça. Olha, não importa o que você peça. Você tem que se lembrar que a Regina é noiva do nosso filho. E olha, eu não pretendo acusar a Regina de coisa alguma. Antes de falar primeiro com o Zé Maria. Ela lesou a nossa propriedade. A minha propriedade. E eu não pretendo vendê-la até morrer. O tempo passou e eu pude ver que não adiantou fugir de você. O tempo passou e eu pude ver que não adiantou fugir de você. O tempo passou e eu pude ver que não adiantou fugir de você. Tô vivendo dos meus sonhos. Tá difícil esquecer Sinto falta dos seus olhos Penso neles, não consigo adormecer O tempo passou e eu pude ver Que não adiantou fugir de você Que boba eu sou Tentando mentir Negando esse amor que nunca esqueci Agora eu sei a loucura que eu fiz Brinquei de sofrer E não sou feliz Tô vivendo dos meus olhos Se o Severiano curou passando muito mal Ele tá lá na cama Mas Aurélia, eu preciso falar com o Severiano É urgente Será que você não podia avisar ele? Ah, não sei não Eu acho melhor não, seu Júlio O que você quer, Júlio? Eu precisava muito falar com o Severiano Eu já falei pra ele que o patrão tá passando mal Vai pra cozinha, Aurélia Deixe que eu atendo o Júlio Sim, senhora E o que é que você quer falar com o meu marido? Bem, é que sumiram oito cabeças de gato Sumiram? Sumiram? Mas como? A gente pensou que elas estivessem perdidas E nós saímos pra procurar E daí? Bem, nós encontramos lá Na divisa da fazenda Cascavel Mas estavam mortas e envenenadas Como aquela da lagoa Não Eu não vou incomodar o Severiano por causa disso O Severiano não está passando bem Eu vou incomodá-lo por causa de uma bobagem Maturá, irmã? Isso não é bobagem, não Cada bicho daquele vale muito dinheiro E eu garanto que o Macario não vai pagar nada Por nenhuma delas, não E como você sabe que foi o Macario? Eu não tenho a menor dúvida O Macario quer atrapalhar a vida do Zé Maria E é isso que ele está fazendo Dona irmã, por que o senhor não fala com o Macario? Quem sabe a senhora convença ele A parar com essa perseguição Eu não tenho o que falar com ninguém Se o Macario resolveu atrapalhar a nossa vida Não vai adiantar nada eu falar com ele Tá bem, Dona irmã Eu vou procurar resolver isso De uma vez por todas Obrigado Boa tarde, padre José Maria Esperava vê-lo por aqui Eu vim saber por que o senhor Não acha que eu mereço ser o marido da Regina Pelo jeito o senhor virou meu carrasco E pelo jeito você guarda a mágoa de mim O senhor foi muito injusto comigo, padre Você não me perdoa por ter pedido a sua expulsão do seminário, não é? Agora Eu até agradeço Mas naquela época foi uma grande injustiça Tudo estava contra você Muitas vezes as aparências enganam, padre Pode ser Mas mesmo assim tinha uma coisa contra você A sua vocação Você nunca teve vocação para ser padre Você decidiu seguir essa missão para fugir da sua mãe Várias vezes nós conversamos sobre isso, se lembra? Realmente eu reconheço que eu entrei no seminário Para poder me afastar da minha mãe Mas agora eu não estou mais no seminário E eu quero refazer a minha vida com uma mulher que eu ame de verdade Eu não duvido E isso nos traz de volta ao início da nossa conversa Por que o senhor acha que eu não devo ser o marido da Regina? Não foi isso que eu disse De qualquer forma você não tinha o direito de esconder a existência da Sônia A Regina tinha que saber Mas a Regina já sabe Mas sabe tudo? Ela sabe o que eu contei E essa é a única verdade José Maria Durante muito tempo eu pensei que tinha julgado você errado Cheguei até a acreditar que nunca houve nada entre você e aquela moça Até que um dia ela apareceu por aqui A Sônia Aqui Ela queria que eu batizasse o filho dela Um menino que se chama José Maria Como o pai Não deu pra ver tudo? Porque é impossível fazer isso num dia só Mas depois eu venho buscar a senhora E a gente dá uma outra volta Se eu quiser Eu posso ajudar? Desde quando eu preciso de ajuda pra alguma coisa Se eu quiser sair de novo mais tarde eu te chamo Sim, senhora Guarda meu carro Sim, senhora Dona Regina Eu tava morrendo de saudade da verdadeira dona Ai, guarda meu carro Oi, Regina O que foi? Não confio mais em mim Não Não confio mais em ninguém Faz tempo que eu tô te esperando, Macaron Se eu soubesse eu teria vindo mais cedo O que é que você quer? Ah, eu só vim te avisar que eu vou te colocar na cadeia Ah, é? E eu posso saber por quê? Por causa das vacas que você envenenou Não vai me dizer que morreram outros bichos Não, que parça de povo, Macaron Eu sei que foi você que matou Você tem provas? Eu tenho um documento que prova que na Fazenda Carvalhagem não existe planta venenosa Portanto, a causa do envenenamento deve ter sido outra Isso não quer dizer nada É, mas além desse documento que eu tenho Tenho meu testemunho E eu posso declarar que eu vi você envenenando as vacas Mas faltariam provas Mas você sabe muito bem que por estas terras matar uma vaca É tão grave quanto matar uma pessoa Ah, vê se eu não me aborreço, Juca Eu tenho mais o que fazer Boa tarde, Sr. Juca Boa tarde, Dona Lama Eu não pude deixar de escutar a sua conversa com o Macario Que história é essa das vacas envenenadas? Eu lamento muito pela sua prima que vai ficar sem capataz Mas o Macario cometeu um crime e ele vai ter que pagar por isso Bom, eu sinto muito, mas se alguém tem que pagar por alguma coisa aqui Esse alguém é a Regina Por quê? É, eu sei que foi ela que mandou o Macario matar esses animais A senhora tem certeza? Tenho Eu mesma ouvi ela dar a ordem Eu não acredito Por que não? Porque a sua prima vai se casar com José Maria E portanto... Sr. Juca Os sentimentos da minha prima pelo José Maria mudaram Ela agora odeia o seu patrão E vai fazer tudo para acabar com ele É tanto assim? Ela está louca O senhor não viu que ela botou fogo na cabana do José Maria? Então o senhor está me dizendo que foi ela Claro que foi Por que o senhor está me contando tudo isso? Para denunciar a sua prima? Não Porque eu amo o José Maria Eu não gosto do jeito como ela trata ele Eu vou falar com a dona Regina Mas falar o quê? Quem cuida do gado sou eu Se ela mandou emvenenar um bicho, ela tem que responder por isso Sr. Juca, não fala nada com a Regina Não, o senhor não sabe como ela fica quando está nervosa Para falar a verdade, eu estou morrendo de medo Dona Laura, a senhora tem que entender Sr. Juca, por favor, não fale nada Eu só te contei tudo isso por causa do José Maria Ah, bom Por enquanto eu não vou falar nada Obrigada, Sr. Juca Mas isso não vai ficar assim, não O José Maria tem que saber de toda a verdade O José Maria tem que saber de toda a verdade Oi, mãe Oi, filha O que o Juca queria? É, parece que acharam outras vacas mortas na Fazenda Carvalhais E ele acha que é coisa da Regina Não é que absurdo? Eu falei a mesma coisa para ele Mas eu não consegui fazer o Juca mudar de ideia Eu tentei defender a Regina Ah, que barbaridade, não Mãe, ele está furioso Aliás, ele já sabe que a Regina colocou fogo na cabana do José Maria A única coisa que eu consegui foi impedir que ele falasse com a Regina Você fez muito bem, minha filha É, mas ele vai denunciar a Regina por causa da morte das vacas E principalmente, mãe, por causa da cabana O José Maria não vai deixar Mãe, não sei, viu Do jeito que as coisas estão complicadas Eu acho que nem vai ter casamento Ai, por favor Não fala uma coisa dessas A sua prima está muito esquisita Eu gostaria muito de saber O que aquela mulher disse para a sua prima ficar assim Eu não sei o que ela disse, mas... O que foi? Fala, filha Eu conheço a versão do Juca Do Juca? É, mas eu não estou entendendo O que o Juca tem a ver com isso? Aí ele me disse que uma mulher foi procurar a dona Ema na fazenda Para apresentar o filho dela O neto O neto de dona Ema? É Aquela mulher que esteve aqui para falar com a Regina Tem um filho com o José Maria Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sim, pai Eu não vou sair daqui Enquanto você estiver bancando a morte É isso mesmo É isso mesmo Eu estou louca Estou louca de tristeza De decepção De raiva Minha menina Fora! Chega Chega Você vai entender que eu sou sua menina Que eu nunca fui Você não passou de ter uma empregada, Martina Empregada E como empregada você é vaga para fazer o que eu mando O que você deixa eu fazer daqui? Você não sabe que eu quero ficar sozinha? Sai do meu quarto Sai! O que você deixa eu fazer daqui? Tchau 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 Tchau